Quando eu chego aqui no recanto, que eu olho pra essa cabana, eu falo Meu Deus, quanta evolução! Pra quem acompanha a gente aí, desde o início do canal, que a gente acampava aqui, debaixo desse eucalipto, que era só mato, mas mato alto, gente, não é baixinho assim, não. Eu fico pensando, nossa, como que a gente evoluiu, né? Graças a Deus, quantas coisas a gente fez, né? Como Deus abençoou, né? Chegamos pra mais um final de semana aqui, né? Com vocês aqui no recanto, porém, a gente não vai dormir, tá, gente? Não vai dormir aqui, daqui a pouco eu conto pra vocês, que a gente teve tantos problemas essa semana, que daqui a pouquinho eu conto tudo pra vocês. A gente vai dar uma olhada aqui, ver como que tá as coisas, tá tudo no lugar certinho. E eu vou gravar aqui o nosso dia, a nossa rotina, tudo que a gente fizer hoje. Então, se você tá chegando agora, já deixa aí seu like, se inscreve aí no canal, né? Bora lá acompanhar a gente mais um dia aqui no recanto. Ó, nossa cabaninha tá intacta, vocês pedem pra me mostrar, né? Mostra, filha, a cabana de frente, as janelas. Nossa passarela, ó, tá desmontando, viu? A gente vai ter que bolar um outro esquema aqui, porque tá desmontando, ó. A gambiarra tá firme e forte. Nossa janelinha. O Eduardo acha que já tá enchendo o filtro, né, Eduardo? Tá enchendo o filtro? É um breu aqui, a gente acabou de chegar. Tá enchendo o nosso filtrinho de água. A única coisa que não está bonita, Eduardo, é aquela gambiarra sua, viu? Que arra, peleadinha. É. Nossa, gente, do céu. Isso aqui ficou uma merda, hã? Mas, né, gente, tá fazendo sombra, ó. Pelo menos, Eduardo, tá fazendo uma sombrinha aí, não tá? O objetivo é esse, né? Então, né, mas envergou tudo, amor, ó. A gente que nem vai arrumar, vai, amor. O que você pensa em fazer aqui? Eu penso em trocar essa telha. Ah, mas... Eu vou comprar uma de plástico pra tentar... Ah, é, a gente até esqueceu de comentar isso, gente. Pra comprar, vocês que forem fazer, de plástico, né, amor? Que é mais leve, né? Eu não sei se vai sombrear, será que vai? Vai, normal. A gente tá pensando em fazer algo aqui, mas não é pra agora, né? Não é pra agora, né? Tem outras coisas urgentes pra gente fazer, tem o vidro lá ainda, né? Vixe, tem tanta coisa, né, Eduardo? Mas Deus o abençoando, a gente já fez muita coisa. Tava aqui comentando como que a gente fez as coisas aqui, né, amor? Lembra que a gente ficava ali no eucalipto, na cabaninha, né? Quando a gente comprou aqui, o Eduardo, no... Não, na outra semana, né, amor, que você comprou... Eu não sei se tá dando pra ver o Eduardo aqui, ficou do sol. Na outra semana que a gente comprou, que eu falei, amor, vamos acampar. Você ficou de cara, né? Eu fiquei, meu Deus do céu. No outro final de semana, já quis vim já, pra ficar aqui no meio do mato. Fazer valor que a gente achou que ia comprar e deixar aqui, né? Ia deixar aqui, só pra quando aposentar. Nossa, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, eu quero acampar. O Eduardo nunca tinha feito uma loucura dessa, ele ficou até nervoso. Mas como que a gente vai acampar lá, sem água, sem banheiro, sem nada, né? Mas sim, graças a Deus, deu tudo certo. A gente ficava ali, ó, naquele ocáreo. Tanto é aquela sombra ali, ó. E eu vou arrancar esse milho, né? Porque não virou nada esse milho também. Vai dar uma geral aqui hoje. Terminar de limpar essa frente. Gente, vocês ficaram muito preocupados na questão da borracha. Tá passando atrás do fogão e atrás da geladeira. Atrás do fogão, ele não encosta no fogão. Tem uma distância, o Eduardo pode até mostrar aqui pra vocês. E assim, a gente nem usa quase o fogão, né? Lógico, quando a gente for usar, a gente vai olhar, vai verificar. Pode até mostrar ali, Amorzão. A intenção, ó, nem encosta no fogão, gente. Então, não tem perigo, ó. Lá não tá nem encostando no fogão. Tem sobra. E depois, se a gente fizer algo aqui atrás também, a gente pode também jogar o cano pra cá, né, amor? Porque a gente fez fazer uma varandinha aqui, né? Isso, a intenção é fazer de forma correta futuramente, né? Com aquele caninho que o pessoal usa pra ar-condicionado, que é próprio, né? Pra fazer as tubulações de gás, né? E aqui, ó, aqui eu pusei cobrir a minha cafeteira, porque tá muito pó hoje aqui, gente. Tá sujo, os quadrinhos estavam caídos também, a hora que a gente chegou. Porque eu acho que ventou muito, né, amor? Ah, que vento, né? Tá com muita sujeira hoje aqui, viu? Tem muita sujeira. E a geladeira também, gente, o cano, ele tá no chão, ele não tá encostando no motor. Aqui não vai dar pra mostrar pra vocês, tá bem encostado, ali tá escuro, ó. A geladeira tá bem encostada, mas o cano tá no chão, a borracha, né? Tá no chão, então não tem perigo, gente, podem ficar tranquilos. Mas assim, gente, muito obrigada, viu, pelas dicas de vocês, pelas preocupações de vocês. É muito legal saber que vocês pensam na gente, se preocupam com a gente, tá? Mas a gente vai tomar os cuidados certinho pra não acontecer um desastre, né? Deus me liga, né? Mas obrigada mesmo pelas dicas, tá? Eu também nem sei se a geladeira vai ficar aqui, né, de forma fixa, né? Definitiva. É, definitiva. Eu sei que muita gente deu a dica pra deixar a geladeira aqui. Todo mundo falou, Ferro é o melhor lugar, né? Mostra aqui, amor, de frente, pra quem tá chegando agora ver como que ficou. Ó, aqui ficou maravilhoso. Porém, eu tô com, ó, quais são as minhas dificuldades? O filtro, eu não posso deixar ele aqui do lado do fogão, que pega gordura. E se eu pôr ele aqui, a tarde pega sol, mesmo com a cobertura. Então, eu teria que tirar o filtro. Ou pra cá, acho que não dá, que também tá pegando sol, acho que pôr ali, ó. Aí eu teria que fazer uma outra mesma, outra coisa pra poder pôr ali. Então, não dá por causa disso. Eu queria pôr a geladeira aqui, aonde ela tava a semana retrasada, né? Porque eu queria fazer um balcão aqui, né? Pra mim pôr as coisas embaixo, pôr o meu lixinho também, que eu fiquei sem espaço pra pôr um lixinho. Pra pôr um micro-ondas, pôr um... pôr o filtro lá no canto, pôr uma... Como fala? Uma sanduicheira, né? Pôr essas coisas, né? Porque eu não tenho essa bancada. E eu não queria pôr aqui, porque eu vou ocupar... Eu não posso encostar aqui, né? Eu tenho que dar o espaço da geladeira, eu vou ocupar muito espaço. Eu não sei, eu não queria. Porque, na verdade, o meu sonho, gente, é pôr uma... Tipo uma cristaleira, mas não é uma cristaleira, é um... Ai, gente, eu nem sei como falar com isso. É um armarinho aberto que você quer, não é? Não, ele é um armário com as laterais fechadas, ele tem uma portinha de vidro somente em cima. E embaixo ele é fechado com uma gaveta. Eu não sei se é cristaleira, se é... Não é um guarda-comida também, não. Todo mundo se conhece guarda-comida, né? Minha mãe tinha um, mas nem sei que fim que deu, né? Mas também não é isso. Isso é tipo um livreiro, na verdade. Que eu queria pôr a louça em cima e pôr as comidas embaixo, pra ficar mais guardadinho. Então, por isso que eu queria dessa forma. Eu ia pôr a geladeira aqui, ia pôr ele aqui e ia deixar esse canto, né? Essa bancada, porque eu acho que a gente ia usar muito. Mas, gente, eu tô tão perdida agora, porque só eu gostei da geladeira aqui, né? Mas ninguém gostou. Teve uma amiga também, que deu uma dica, deu pra fazer uma bancadinha aqui, colocar o filtro e jogar o fogão pra lá e pôr a geladeira pra cá. E pôr, acho que um armarinho aqui também, ela falou. Ela mandou pra mim lá no Instagram. Ela deve estar me assistindo agora. Eu esqueci o nome dela agora, ela deve estar me assistindo. Só, amiga, que o único problema é que a gente não colocou azulejo aqui, ó. E o dia que o Eduardo fez uma fritura aqui, né, amor? Que não era pra fazer, mas não tinha mistura. Ele falou, vamos fritar um frango, né? Espirou toda a gordura aqui, ó. Dá até pra ver, ó. Então, não vai ficar bom, porque eu não coloquei, né? Eu não planejei pra lá. Então, gente, por enquanto, eu vou deixar a geladeira aqui. Eu sei que muita gente gostou da geladeira aqui. Mas, eu não sei até quando. Se vocês quiserem deixar umas dicas aí pra nós, né? Fer, gostei mais da geladeira no canto. Fer, gostei mais da geladeira no meio da parede. Deixa aqui embaixo. E qual lado que tá ganhando mais, né? Eu, na verdade, eu gostei assim também. Só que eu acho que eu vou ficar sem armário, né? Mas, eu acho que eu gostaria dela ali. Não sei. Tô perdida. Então, deixem só pra ver o que vocês acham legal. Quais são as dicas de vocês. Porque ajuda muito. Porque, às vezes, uma pessoa de fora tem uma visão mais aberta, né? Eu tô com isso na cabeça. Mas, às vezes, de uma outra forma, fica melhor. E a gente vai mudando. A gente vai vendo como que fica aqui, tá bom? Gente, não sei o que aconteceu. Mas, ó. O gado tá todo no cafezinho. Eu não sei se eles estouraram a cerca. Ou se o vizinho deixou mesmo entrar, né? Pra acabar com o mato. Só que eu acho que elas comem também todo o café, né, gente? O que vocês acham? Será que gado come café? E o café tá tão bonitinho. Ele carrega, sabe? Carrega bastante. Olha aqui, gente. Quem chegou? A Catarina. Largou os filhinhos e voltou pra cá. E veio pra cá, né? Ó, que felizinha que ela fica. Só tá ela aqui, gente. Por quê? A Jurema e a Letícia tá em Bauru. Que daqui a pouco eu falo pra vocês. Ó. Que arteira, amor. Que linda. Oi, a gente. O que aconteceu, gente, essa semana, né? A gente levou a Letícia, aquela pastora, pra castrar. Lembra que a gente falou que ia levar, tal, né? E a gente notou que no domingo a Jurema, que é aquela vermelha, aquela maior, que a gente já levou pra castrar. Ela tava muito triste. Ela tava meio tremendo, assim. Parecia que tava com febre. Ela nem latia, nem nada. A gente achou muito estranho. Aí a gente falou, né, pros vizinhos observarem tudo. Aí quando foi na terça-feira à noite, uma vizinha me ligou, falou, Fer, a Jurema não tá boa. Ela tá o dia todo deitada. Ela parece que ela tá com febre, tal, né? Será que pode ser da cirurgia? Aí a gente ficou muito preocupado, né, gente? Porque o cachorro, né, os cachorros não são nossos, né? Então, quando o animal é seu, é uma responsabilidade sua, né? Mas quando você pega de uma outra pessoa, a responsabilidade, ela se torna muito maior, né? Porque você já pensou se acontece alguma coisa? Como que eu vou explicar pro dono o que aconteceu, né? Como que ele vai entender? Como que ele vai receber essa notícia, né? Então, Eduardo, a gente saiu à noite de Bauru, na terça-feira. A gente veio de carro. Chegamos aqui, até achei que ela tava lá pra cima. Entramos aqui com o carro à noite tudo. E, de repente, quando a gente olha, ela tava no encerado, deitada. Ela nem latiu pra gente quando a gente chegou, de tão triste que ela tava. Ela nem se mexeu, nem nada. Aí, o Eduardo catou ela no colo, colocou no carro, levei pra Bauru, né? Aí, cheguei lá, liguei pra veterinária que castrou ela. Ela falou assim, Fernanda, não tem nada a ver da cirurgia. Ela já se recuperou, tá super bem. Isso daí deve ser outra coisa. Ou ela tá com a doença do carrapato, ou ela tá com leishmaniose, ou ela tá com sinomose, né? Sinomose. Aí, levei ela pra fazer o exame e tudo. Ela fez o hemograma. E aí, saiu o hemograma no outro dia. Aí, ela já passou a medicação, tudo. Aí, ela tava com anemia, com as plaquetas baixas. Mesma coisa que a Leite tava lá em Bauru. Aí, deu um negocinho lá também, né, amor? Que ela falou assim, que pode ser o indício da doença da sinomose. Ela tava com o olho pequenininho, e saindo uma secreção. Então, ela falou, porque o exame, ele não dá certinho, né, qual doença é. Aí, gente, como eu não fazia parte da cirurgia, né, ela não cobrou, né, eu chorei bastante lá pra ela. Falei, olha, né, a gente fez uma vaquinha. O dinheiro já tinha acabado, o dinheiro da vaquinha, porque eu tinha castrado a Letícia, né? E tinha até faltado dinheiro pros remédios, né? Então, já tinha acabado. Aí, eu falei pra pedir, pelo amor de Deus, pra ela. Aí, ela não cobrou, né, a consulta. Ela receitou uns remédios, antibióticos, duas vitaminas. E a gente tá dando pra ela lá, gente. Então, a gente deixou ela lá em Bauru. Ela tá em tratamento. Ela, assim, não tá muito felizona, não. Ela tá, dá uma voltinha, volta, deita, não late, né, amor? Tá bem desanimada. Pra quem me acompanhou no Instagram, já mostrei ela no Instagram, mas vou deixar um vídeo aqui depois pra vocês acompanharem a situação que ela tá. Coloquei a Leide no fundo. A Leide não está em contato com elas. Porém, né, quando ela foi castrada, a Leide tava em contato. Então, por conta dela ter entrado no cio, tudo. Pode ser que a imunidade dela tava baixa. Então, pode ser que por isso que a doença... Se manifestou. Se manifestou, né? Se manifestou agora, gente. Mas não tem nada a ver com a cirurgia. Mas como a gente pegou a cachorra pra castrar, a gente se sentiu responsável, né? A gente ficou com muito medo de acontecer alguma coisa com ela. E a gente não tem como explicar. E a gente gosta muito dela. A gente gosta de todas elas. Então, a gente se preocupou mesmo, de verdade, com ela, né? Aí, não bastasse isso, gente. O que aconteceu? Castramos a Letícia, tudo. No outro dia, a barriga dela abriu. Abriu. A gente ficou muito preocupado. Castamos elas pressas. Levamos de novo na veterinária. Só que abriu só a camada de fora. Não abriu dentro, né? Só a pele. Só que olhando assim, gente. É bem feio de se olhar. Dá até repio de olhar. Então, ela tá em tratamento. A gente só comprar também outros remédios pra ela lá. Pomada, spray, antibiótico, né? Então, gente, assim, fugiu da nossa mão, né? A gente pegou elas pra castrar. A gente fez a vaquinha. A gente achou que ia dar tudo certo, né? E, infelizmente, não é do jeito que a gente pensa. Então, eu vou deixar o link da vaquinha aqui embaixo. Quem puder tá colaborando aí com a gente. Porque a gente acabou assumindo uma responsabilidade que nem era nossa, né? E a gente ainda tá com medo. Porque a Jurema ainda tá em recuperação, né? Mas vamos rezar. A gente tá orando pra tudo dar certo. Pra gente entregar essas cachorras sem salva, gente. Então, eu vou deixar o link da vaquinha passando aqui. Quem quiser colaborar, a gente aceita de muito bom coração. A gente também tá fazendo das tripas coração. A semana foi muito corrida pra gente. A gente ficou tudo atrás desses cachorros. Tanto é que a gente nem vai dormir hoje. Por quê? Elas têm os remédios que a gente tem que dar à noite pra elas. Então, a gente vai embora, vai dar os remédios. Porque como é muito remédio, meu filho não vai conseguir dar. Ele vai se atrapalhar. Então, eu vou deixar um vídeo aqui passando delas. Vou mostrar os remédios pra vocês. E vocês acompanham aí pra vocês terem noção como que tá a situação. Como vocês ajudam a gente, vocês têm o direito de saber o que tá acontecendo, né? Por isso que a gente tá passando tudinho pra vocês, tá bom? Ó, como que ela tá. Tá com o olho saindo bastante secreção. Isso é indício que ela esteja com alguma doença. Porém, a gente já tá passando um remedinho, ó. Uma pomadinha. Tava bem pior de que a gente foi pegar ela. E tá bem magrinha, ó. Não tava nem levantando. Hoje que ela deu uma levantadinha, deu uma voltinha. Mas tá tomando vitamina, tá tomando antibiótico, tá? Vai se recuperar, se Deus quiser. E a pastora tá aqui, ó. Tá de cone, porque é arteira, né? Tá com a roupinha que a gente fez pra ela. A cirurgia dela ainda tá aberta, porque demora um pouquinho pra se recuperar. Tá tomando remédio também, tudo. Mas ela tá boa, viu? Essa daqui tá correndo pra lá e pra cá. É mais aquela que tá mais tristonha, ó. Essa tá paradona. Ó, a Lady tá aqui no fundo de casa. Eu separei ela das outras, né? Pra ela não pegar nenhuma doença. Porém, ela ficou com a mãe dela semana retrasada, né, gente? Então, eu dei algumas vacinas, ainda tem umas pra ela tomar. Rezar pra não acontecer nada, né? Mas ela não tá feliz aqui no fundo. Apesar que ela tá com os gatos aqui, mas ela não tá feliz. Sim, não tá correndo atrás dos gatos, não. Mas fica querendo pular nos gatos, viu? Mas ela tudo bem, ela costuma, né? Meu medo é as grande, né, gente? Ó, gente, tá parecendo uma farmácia aqui, ó. Esses são os remedinhos da Jurema, ó. Tá tomando vitamina, tá tomando antibiótico. Aí tem o remédio do estômago que a gente dá pra ela e pra Letícia também. Aqui tem duas vitaminas, ó. Tem essa aqui de pote e essa aqui, ó. Aqui é o da Letícia. Que é antibiótico também, né? Um remedinho pra poder pôr na barriga dela, né? Que tá aberta, outra pomada. Aqui tem uma... Ô, essa aqui acho que é da Jurema. Essa aqui é a pomadinha da Jurema, de passar no olho. Porque o olho dela tá vazando. E aqui, ó, é da pequenininha. Esse remédio aqui ela já terminou. Esse aqui ela tá tomando ainda e esse aqui também. E aqui foi um... Esse aqui é desse aqui, ó. É um remedinho em forma de ossinha, gente. Ainda tá dando. A Leite já tá terminando o tratamento dela. Ela já tomou uma vacina, vai tomar mais um. Então, logo isso aqui já se termina. E aqui, ó, eu compro essas comidinhas porque elas ficam sem apetite. Elas não querem comer. E a gente fica com medo de desidratar, né? Então, a gente compra pra poder misturar na ração, né? A gente compra ração também. Eu sei que tem, ó, nota aqui, ó. Que não acaba mais, gente. Tá assim, ó. Mas o importante, gente, é elas sararem, ficar bem, né? A gente quer devolver elas boas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, gente, a doutora também fez uma observação na castração da Letícia. Ela falou que ela tem um baço muito grande. Isso é sinal que ela tem alguma doença, provavelmente sinomose. Ela falou que a jurema também tem, mas a Letícia tem muito. Ela falou assim, foi até ruim pra ela fazer a castração. E também ela falou que se for uma doença viral da jurema, a Letícia também vai ficar ruim. Então, sexta-feira, a gente vai fazer o hemograma na Letícia. A gente já fez na jurema, a gente vai fazer na Letícia agora. E ver a medicação que ela tem que tomar, tudo, né? Então, por isso que eu tô pedindo aí ajuda na vaquinha, gente. Porque o dinheiro que tem lá, pra vocês aparece o valor cheio, mas não tem mais nada. Ela tinha 10 reais, aí eu postei todos os vídeos lá no Instagram. Teve umas pessoas que ajudaram, gente. Muito obrigada de coração. Porque a gente vai ter que arcar com tudo isso daí, né? Se for tomar remédio, se tiver que internar, a gente vai ter que arcar, né? E a gente tá até com medo de pegar a Catarina, né, amor? Pra gente castrar. Porque a gente tá com medo de assumir essa responsabilidade, né, gente? Que graças a Deus vocês estão ajudando a gente. Mas se vocês não estivessem ajudando, né? Ia ficar muito caro. Essas coisas de cachorro, gente, é muito caro. Essas coisas tem que ser gratuitas, né? Os coitadinhos não tem ninguém por eles. Meu produtor, nossa, eu tenho vontade de me candidatar, gente. Pra ver se faria alguma coisa pros animais. Porque não aparece um candidato que faça alguma coisa pros animais, né? Teria que ter, né, gente? Um hospital, alguma coisa gratuita, né? Teria que ser mais barato, a castração. Tudo, né, gente? Tudo, tudo. Porque os bichinhos precisam de ajuda, né? E a gente ajudou porque a gente fica morrendo de dó, né? De vê-las aqui nessa situação. A gente tem dó do dono também, né? A gente, porque às vezes não dá conta. Porque é muito cachorro, é tudo muito caro, né? Então, quero agradecer a todos aí que estão colaborando. Muito, muito obrigada. Tá bom? De coração mesmo. Ó, agora o Eduardo vai pregar um preguinho ali. Pra gente poder... Não, mas no alto, amor. Aqui? Um pouquinho. Mais. Aqui? Isso. Tá bom aqui? Tá? Porque se colocar alguma coisa aí, né? Não atrapalha, né? A gente vai pregar, gente? Porque caiu com o vento, ó. Pregou na massa, né? Isso. Ai, que bonitinho. Pega o outro lá, amor. Aí. Ih, gente. Se a gente for pôr o filtro aqui, ó. Também vai dar B.O., hein? Essa bancadinha aí. Esse porta-chaves, né? Aí tem o que a minha cunhada deu. Mas eu vou pôr depois que eu elaborar tudo aqui primeiro, né? Onde vai ficar a geladeira. Onde vai ficar tudo, né, amor? Pra ele ficar mudando também, né? Porque daí a gente vai ter que alterar esse também, né? E aí a gente vai vendo, né? Onde a gente vai colocando. Olha que bonitinho isso aqui, gente. De madeira, né? É um arranjo simplesinho. Mas olha que graça, gente. Que fica, ó. Era um pedaço de eucalipto. Mas quebrou, ó. E eu coloco aqui. Não fica bonitinho? Fica lindo, né? E ainda o Eduardo quer medir aqui, ó. Pra gente pôr a prateleira, né? Você tá com a fita aí? Vou. Mede pra gente ver. Eu quero pôr uma que eu tenho lá em casa. Mas eu não sei se eu acho pra comprar aquele ferro. Aquele lá que ia ficar bom. Deixa eu ver. 80. 80, certinho? Aquele que tem lá em casa que ia ficar bom, né, amor? Por causa... Pra não ter que furar o... Ah, e dá pra fazer uma também, né? Só que acho que pega muita gordura. Tá dando 96. É? 96. Ah, mas eu acho que de lateral é melhor, né? A nossa janelinha. Gente, eu acho que vamos ter que forrar mesmo, viu? Porque tava uma sujeira aqui no chão, né, Eduardo? Não vai ter gente deixar assim. Vamos aqui dentro, né? É, eu acho que vai ter que forrar sim, mais pra frente. Fernandinho, ó. Tá lá na horta. O que você tá aprontando aí, Carminha? Olha, amor, vim pegar a de boia, mas olha como que tá feia a de boia. Ixi. Eu não sei se eu corto aqui, tá vendo, ó, pra ela brotar, se eu troco isso daqui, ó. Será que a gente tem algum vaso aí pra gente poder trocar isso aqui? Ah, não sei não, hein? O que você acha? A gente vai ter que cortar, ó. Porque olha, coitadinha, que feia que tá, ó, né? É, ficou feia mesmo. Vamos ver se eu acho que é um vaso ali e a gente planta isso daqui, né? Corta e planta de novo. Amor, achei esse vaso aqui, ó. Lembra que eu tinha comprado ele? Lembro. Será que vai combinar lá em cima da madeira? Não, só que vai ter que sair da panela. Eu vou pôr umas pedrinhas aqui, acho que vou pegar daqui mesmo, ó. O que você acha? Pra gente, pra não varar, né, todinha a terra, porque tá com um buraco aqui grande, ó. Pode ser que vara todinha a terra que a gente pôr. Aí, agora a gente vai pôr aquela terra ali, ó. Terra vegetal? É. Essa terra aqui é vegetal, né, Eduardo? Essa é. Acho que essa é que acabou, mas tá tão solta, ó. Será que a gente vai viver aqui dentro dessa terra? Né? Eu queria um... Ó, eu acho que dá. Eu tenho outra de pó ela na horta. Você lembra de uma outra que você tinha comprado pro lago, que te enganava? Ah, sim, lembro. Tem aquela lá. Mas aquela lá não tá bonita, não? Não? Não. Então vamos tentar recuperar essa, né, porque ela ficou tão linda lá na janela, né, lá na porta. Mas eu não sei se eu corto e coloco o galho na terra também pra brotar. Não sei. Acho que tá bom. Deixa eu jogar uma água aqui, né? Serviço, galera. Gente, eu esqueci que já tem terra na planta. Tive que cavar tudo de novo, ó. Vamos lá agora. Vamos pôr e depois a gente completa com terra, né? Por que você não falou, Eduardo? Ah, eu vou saber o que você tá fazendo. Como que eu faço, amor? Só cortar. Isso. Não vai ser o torral inteiro. Você corta do... Isso. Mas esse lado... Isso. 10 a 0 pra planta, hein? Essa, amor, tá difícil mesmo. É. Espero que agora eu vou, né, e coloco terra ao redor, certo? Certo. Ó, coloquei terra. Só que eu não vou colocar ela pendurada não, gente. Porque eu não sei se eu tenho que cortar. Quem entende aí de planta, gente, de boia, porque eu nunca tive uma de boia antes, né? Aí vocês me falam que eu tenho que cortar. Se eu corto, coloco o galinho aqui de novo. Vou colocar ela em algum lugar ali provisório. Aí vocês me deixam a dica aí, gente, por favor. Porque eu acho ela tão bonita, mas eu acho que tem que podar, né, amor? O que você acha? Ah, eu acho que tem que podar. Eu acho, né? Ó, gente, a Siriema arriscando a vida aqui, ó. Tem cachorro deitado aqui. A Azuleica tá aqui do lado. E a Siriema tá aqui, ó. Ai, amor, acho que ela tá com sede. A gente fica quietinha. Ela vai tomar água lá no lago, ó. Fica quietinha, amor. Não se mexe. Faz de conta que a gente é uma estátua. Ai, que bonitinha, gente. Vamos esperar pra ver, gente. Aguenta aí junto com nós. Vou aproximar, tá? Pra vocês verem de pertinho, ó. Ela vai tomar água lá no lago. Tá vendo, gente? A importância do lago, ó. Eu espero que eu consiga pegar essa cena. Ela tomando água no meu lago. Vai, bonita. Vai. Não se mexe, Eduardo. Não se mexe. Ela tá com o bico aberto. Tá com sede. Ai, não tomou. Será que ela assustou com a gente? Hã? Gente, se eu for gravar tudo que a gente faz aqui, o vídeo vai dar uma hora. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui. A gente continua no próximo, tá? Porque no próximo a gente ainda vai limpar. Vai fazer um monte de coisa aqui. É que a gente tá devagar, porque a gente quer arrumar as coisas lá dentro. Que a gente tirou tudo. Colocar tudo no lugar, né? Mas aí vocês vão acompanhar a gente, tá? Então, super beijo. Até o próximo vídeo. Me senta o dedo no like, galera. Tchau.